Essa movimentação inicial aí, Guerra, para reunir os 150 conselheiros bem graduados para poder fazer uma boa bancada. A renovação são de 150 conselheiros. A gente pretende ter uma parte, nossa chapa passar para ter um terço, quem sabe, disso aí, para a gente conseguir, já com outros conselheiros, ter esses 20% e poder passar depois na votação para presidente. Certo. Teu técnico já te perguntaram aqui a outra vez, né? É, eu já vi preparado, né? Porque se eu não... Eu te conheço já, Jarek. Se eu não digo o que é, tu vai dizer não confirmou, não... Jarek, é o seguinte... Mas todo mundo está dizendo que vai ser o Renato. Mas por quê? Quem é que falou isso? Não, porque vocês se deram bem. Ah, mas eu trabalhei com o Roger em 2016, ficou todo mundo dizendo que eu contrataria o Renato, que tem cinco meses com o Roger, saí com o Roger, inclusive... É verdade. É, então, assim... É que você reinventou o Renato. O fato de ser amigo e gostar do Renato não significa que não goste do... Mas tu não é o pai do Renato, tem o pai nato e o pai do Renato. É, talvez por ter sido o primeiro a trazer lá em 2010, né? Mas, assim, o fato de... Olha, eu gosto do Renato, gosto muito do Roger, gosto de vários treinadores. Eu trabalhei com o Salso Rote, muito bom treinador. Trabalhei com o Silas, trabalhei com o Julinho Camargo. Tu já ligou pra algum deles? É... Aí, sim, a partir daí fica mais fácil de eleger o treinador, né? E não falar em profissionalização e vir em presidente elegente de cima. Tá certo que o bom é o inimigo do ótimo, né? A gente vai assumir dia 2, 13 de janeiro e tem jogo dia 10, tem que jogar. Então, não vai dar pra fazer tudo numa primeira vez. Mas, a médio e longo prazo, o que se quer, né? A efetiva profissionalização do clube e que esses profissionais é que tomem as decisões técnicas. Quais são as virtudes do presidente Romildo que você quer repetir? E quais os defeitos do presidente que você não quer repetir? Você já deu uma primeira declaração bombástica, dizendo... Eu fui vice do presidente, mas foi o presidente que cutucou primeiro. O Guerra foi meu vício, o outro foi meu vício. Aí você respondeu, eu fui, mas o presidente botava alguém pra me fiscalizar. É porque há uma tentativa de me associar, né? De como se todas as decisões de 18, 19 tivessem passado por mim ou eu participado de alguma forma. Historicamente, no futebol, o presidente vai em outros movimentos e convida pra cuidar o futebol. Eu me lembro do Paulo Odoni indo no Krieger, né? E o Meira, que depois, ainda no futebol do Paulo Odoni, apoiaram não o candidato Dodoni, mas o outro, né? Eu me lembro, acho que lá atrás, o próprio Elio Dourado convidou o Koff e não eram da mesma vertente. Então, assim, o que ficou muito... E por que eu disse isso? Porque quando ele pega, né? Quando o presidente pega um canhão que é a Rádio Gaúcha, às 9 da noite, diz e bota os três na mesa prateleira. Olha, eu trabalhei com o A, trabalhei com o B, trabalhei com o C. Esse aqui tá pronto, só não vai se não quiser. Se isso aí não é uma mensagem de apoio, eu já não sei mais o que que é. Se isso não é abrir o processo sucessório, olha, me desculpa. Ele citou, perguntaram sobre o Deus. Olha, eu trabalhei com o Dorico, eu trabalhei com o Gué, com o Beto, ele ainda me chamou de Beto. Achei bem, achei legal. E trabalhei com... Mas mesmo, quer dizer, eu gosto do Romildo, só que a gente não precisa concordar com tudo, né? Eu trabalhei com o Dorico, trabalhei com o Beto e trabalhei com o Dênis. O Dênis tá pronto, só não vai se não quiser. Então, faço até uma pergunta aqui. Se isso não é uma indicação de apoio, talvez ele tenha se expressado mal. Tanto que depois do GZH saiu lá uma matéria dizendo o Romildo abre voto e aí ele ligou pra lá e tiraram a matéria do ar, né? Que não foi o que ele queria dizer. E por isso que foi a minha manifestão. Olha só, trabalhou comigo, é verdade, mas tanto não era da gestão que nas duas passagens... Isso foi público, né, Reck? Tu acompanha. Acompanhei. Eles não me queriam. Acompanhei bem. Eles não me queriam lá. E botaram... Tanto que em 2016 botaram o vice-presidente pra lá. E como é que foi que eu saí, né? O vice-presidente vazou as mensagens dele, que hoje apoia casualmente o Dorico, né? Tá por trás, aliás, da campanha, onde ele fica lá, onde ele fica dizendo assim, tem que tirar o Guerra. O Guerra, quando ganha, o Guerra é do Darley, do Cacalo. Já naquela época, né? Nós, quando perde, é nós do... Quer dizer, eles já me botaram numa outra situação. Então agora que eu sou um suposto candidato, eles querem me botar com a situação? Não, pera aí, nunca fui, né? Sempre que fui chamado, eu dei o meu máximo, né? Sou leal, fui leal às pessoas com quem eu trabalhei, tentei ao máximo. Desculpa. Mas não quer dizer que eu concorde com todas as medidas que aconteceram, né? Inclusive, quando eu saí em 2019, sou convidado a permanecer. E eu disse pro Romildo, Romildo, eu não tenho medo da responsabilidade, mas responsabilidade sem poder não existe. Eu poderia até pensar eficaz se isso mudasse, se isso mudasse, se aquilo mudasse. Se não, isso aí não vai mudar. Então, tô fora. Bom, você já confirmou, se sente oposição e tudo mais. Mas teve um momento que todo mundo aderiu pra que o presidente ficasse. Hoje ele tem mais adesões ou mais descontentamento? Eu acho, eu vejo por um outro lado também. E você não respondeu minha questão, né? O que que você faria que o presidente fez e o que que você não faria que o presidente fez? Eu acho que tem na gestão, eu identifico assim, até o título e depois do título, né? Acho que houve uma... Eu reconheço um grande trabalho administrativo, financeiro, até o título. E a partir dali, aí houveram alguns equívocos do ponto de vista aí de esportivo, né? Na eleição de jogadores, principalmente. Mas desde 2016, antes do título, isso eu já falei contigo também. Eu acho que esse navio, pra te rebaixar um clube como o Grêmio, é um Titanic, né? E eu acho que esse Titanic bateu no iceberg antes dos títulos. Então, já havia alguns indícios, né? Uma desprofissionalização. Assim, eu não tô falando aqui da pessoa agora, mas como conceito, tá? Ter um CEO que é vinculado a um grupo político, conselheiro licenciado. Quer dizer, já começa errado por aí. As decisões, por mais que elas possam parecer técnicas, elas sempre serão vistas também como político, né? E quem esteve lá dentro como eu, eu sei que teve decisões muito mais políticas do que técnico, né? Então, se alguém que é um CEO nessa forma, vai cobrar dos seus comandados abaixo, na linha de baixo, que são os executivos de cada área, né? Como é que eu vou cobrar de uma pessoa que esse é amigo do fulano, que é parente do ciclano, que é não... Isso aí, profissionalização, não é simplesmente pagar um salário, né? É a postura da pessoa. Então, nós acreditamos, não é só eu, de que essas posições, né? Então, isso eu faria diferente. Tem que ser um CEO profissional de mercado, né? Onde ele vai participar também da contratação desses executivos abaixo, vão dar as metas e vão chegar no final do ano. E dizem, olha só, cumpriu, fica, beleza, não cumpriu, meu amigo, troca. E tem que ser assim, né? Tentar tirar a política de dentro do Grêmio, né? De dentro da operação, da gestão do Grêmio. E eu acho que esse caminho até já teve melhor dentro do Grêmio e hoje parece um grande, né? Um ente público, uma prefeitura, né? Um negócio assim... Isso aí que eu vou falar não é segredo, né? O número de crachás que se distribui pra ter, né? Um certo apoio. Quanto ao Chapão, né? Eu vi, né? E apoiei naquela época, não fujo das minhas responsabilidades, porque eu vi uma possibilidade de tentar uma pacificação. Olha só as eleições que nós temos esse ano no Grêmio. Isso é de metade do Conselho, é do presidente do Conselho e duas etapas pra presidente do clube. Isso é um desgaste tremendo pra um clube do tamanho do Grêmio, que tá no meio de uma competição, né? Quando nós tivemos essa possibilidade lá atrás de evitar isso, de tentar acordar, olha só, né? Os grupos diminuem um pouco aqui pra entrar no Conselho, vamos... Eu via isso, né? Como uma possibilidade de fazer... De pacificação e de não ter... E de não ter briga. Mas, né? É impossível também num time do tamanho do Grêmio, num clube do tamanho do Grêmio, né? Essas disputas agora, bastou um resultado negativo, elas afloraram ainda mais fortes.